O suco verde ajuda no emagrecimento e faz bem para a saúde. Quer aprender? Se inscreva no canal, e vamos à receita. Ingredientes 2 folhas de couve 1 ramo de brócolis Suco de 2 limões 1 maçã 1 colher de sopa de gengibre em pó 400 ml de água Mel para adoçar Como preparar? Bata todos os ingredientes no liquidificador, adoce e beba logo em seguida para não perder as propriedades. Esse suco acelera o metabolismo e ajuda no funcionamento do intestino. Compartilhe essa receita. Até mais.